Volta às aulas e você fazendo um monte de orçamentos. Não feche sua lista sem antes passar aqui nas Lojas King, certo, Manuel? Isso mesmo, Alex. Nas Lojas King você encontra a lista completa de materiais escolares, as principais marcas do mercado e os menores preços da região. E você divide suas compras em até 5 vezes 6 juros no cartão de crédito. São 9 lojas. Jacareí, Pinga, Guará, Lorena são duas unidades, Cruzeiro, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, na Rua 15 de Novembro, número... 46. E na Floriano Peixoto... 32. Volta às aulas e aqui nas Lojas King.